Bora abrir as mensagens pra galera? Manda aí umas mensagens. Eu falo muito, você me avisou isso que eu falo muito. Não, mas é bom, mas é bom, pô. O Romano BH diz aqui, ó. Sempre era expectativa no final de ano assistir os filmes dos Trapalhões. O melhor é os saltimbancos, eu concordo. Porque nos filmes a maioria das vezes o Didi não leva vantagem e sempre tinha final triste. Não, é uma pergunta. Por que nos filmes a maioria das vezes o Didi não leva vantagem e sempre tinha final triste diferente do programa? Qual o melhor filme dos Trapalhões pra você? Melhor filme dos Trapalhões? É, pra explicar, quem é que tá mandando esse filme? É o Romano. Ô Romano, sabe o que é filme que a gente faz? É como um filho. Como se fosse filho. Você não sabe dizer qual que é o preferido. Agora, dos que eu dirigi, dos filmes que eu dirigi, tirando o saltimbancos, é ó concúria. Eu falei certo, ó concúria. Falou certo. Falei besteira, não? Não. Tem nada a ver com a minha mãe isso aí? Não, também não tem. Tirando o saltimbancos, dos que eu dirigi, pra mim, o que eu gosto mais, que eu dirigi, é a filha dos Trapalhões, que é roteiro e direção minha, a história é minha. Esse filme foi o único filme que eu tenho os quatro Trapalhões, quatro Trapalhões de palhaço no picadeiro do circo. Que nós somos considerados palhaços e tal. É o único. E onde eu criei uma cena ali que eu acho sensacional. As pessoas, quando eu falo, presta atenção. Eu fiz um tribunal na casa dos Trapalhões. Nossa. Um tribunal. O Zacarias é o juiz, com o martelo de bater carne. Eu sou o promotor. É, e eu sou o promotor. E o Didi é o advogado, não, o Didi é o acusado e o Mussu é o advogado de defesa. Data vênia, aquela coisa. Que legal. Tranquilo e sossegado. Nós estamos julgando porque a gente acha uma crença, se a gente deve ou não ficar com a criança. Falei, porra, vou criar um tribunal. Ele batendo. Pá, pá, pá. Fale o senhor, advogado de defesa e tal. Valeu. Eu, advogado de defesa e tal. Ficou sensacional. Na hora, na hora. Foi o filme que eu consegui botar metrô no filme. Eu pus o Didi no 13º andar, pendurado no andame. Caralho. Epa, esse filme é do caramba. Assista esse filme, você vai. Dos que eu dirigi, é que eu mais gosto. Eu copiei muito da vida real. Eu vi um caminhão de feijão bater na Avenida Brasil. Ele bateu, tombou, sei lá o quê. O pessoal invadiu o caminhão para pegar feijão. E a mulherada tirava a calça comprida, dava o nó e enchia as calças de feijão. Elas puxavam a brusa, ficavam com a brusa por aqui e enchiam. Eu falei, porra, eu tenho que fazer um negócio desse num filme meu. Acho que o Mamonas também se inspirou nessa porra. É, aí eu fiz. Sábado de sol. É, aí eu fiz. Eu fiz essa cena. Só que eu fiz com galinha. Fiz na praia um caminhão que bate no carro. E o Didi está em cima desse caminhão. Ele está num banco que os estudantes, para sacanear ele, dormindo, viram um caminhão entregando galinha. Os estudantes foram lá pegar o banco com tudo e botaram em cima do caminhão. Nem os portugueses que estão dirigindo viram. E nem o Didi sabe que ele está dormindo. Aí vem o ladrão que roubou uma criança. E pega a criança, cercada pela polícia, e põe em cima do banco. E o Didi está com a perna encolhida. Se ele esticar a perna, ele joga a criança. Joga a criança. E aí ficou do caramba. Eu fiz esse encontro. Aí espalhei galinha para todo quanto era lado. E não era figurante, era o pessoal que estava na praia mesmo. Todo mundo avançou. E depois, quando o Didi acorda, ele olha aqui e vê uma coisa mexendo. Ele enfia a mão, tira e fala, um pinto. Ele tira um pinto de dentro da calça. E é um pinto mesmo. Porque bateu o caminhão de galinha, sobrou um pinto andando. Porque quando você olha, está a calça dele mexendo assim. Pessoal, nós fizemos com um arame. Na hora eu botei um arame. Ele ficou mexendo. Para ficar o negócio mexendo. Pô, era só pôr uma playboy assim na cara. Caralho. O Drogo Arts diz aqui. Salve, salve família. Salve, Dedé. Parabéns pela sua carreira. Te assisti há muito. Muito obrigado, meu. Igor, sou escultor profissional aqui no Rio de Janeiro. Estou fazendo o Mr. Karatê para compor teu cenário. Pô, maneiro. Ô, Jean. Demorou. Ele é o quê? Ele é um escultor. Ele está fazendo uma escultura. Escultor, né? Maneiro. Está esculpindo alguma coisa? É. O Ju Quadro Satelier. Caralho. Não, é Ju Quadros Atelier. Ah. É porque está tudo junto. Agora fez mais sentido. Salve, salve família. Nós estamos querendo fazer. Eu falei esse negócio de escultor. Porque eu fui a Minas Gerais agora. Fui lá porque... Alguém me ligou de lá, um amigo. Falou, rapaz, dá uma vergonha. O túmulo do Zacarias aqui. O prefeito abandonou. Tem bato. Sério? Tem bato no cemitério todo. E tal, e tal. Eu falei, faz o seguinte. Avisou o prefeito que eu vou visitar o túmulo do Zacarias. E fui. Só que três dias antes ele mandou limpar tudo. Pronto, funcionou. Ele dá hora. Tirou e tal, e tal. Funcionou. O Ju Quadros Atelier manda aqui. Salve, salve família. Dedé, na minha opinião, você é o maior artista circense do mundo. Amo você. Não, não é não. Como faço para enviar, para presentear vocês? Grande abraço. Como é que as pessoas entram em contato contigo? Como é que você pode fazer? Instagram. Instagram, tem um e-mail lá, manda lá. Dedé Santana Oficial. Poxa, eu ia ficar... Eu adoro o quadro, rapaz. Eu tenho um quadro lá em casa, que eu ganhei em Campinas, que é Menina dos Meus Olhos. E o cara fez um quadro para botar na cozinha, que é uma manga. Você jura que é uma manga, rapaz? Mas muito bem feito. Eu sou apaixonado por quadro. Gosto muito de quadro. O Acreano diz aqui, salve, salve família. Dedé, na infância eu vi muitos DVDs dos Trapalhões. Você sabe de cabeça quantos filmes dos Trapalhões foram lançados? Deve passar dos 30, fácil. É tipo o universo cinematográfico da Marvel. Tem até filme com Pelé e um inspirado em Star Wars. Exatamente. Caraca, o cara fez a pesquisa aí, né? Eu calculo que nós temos uns 30 e poucos filmes. Caralho, é muito filme. É, porque tem uns que eu não... Tem uns que é só Dedé e Didi, Dedé e Didi. Agora com os Trapalhões mesmo, uns 30. Porra! É muito filme. Rapaz, cheguei a dirigir dois filmes num ano. Porra! Fiz dois filmes num ano, foi brincadeira. Maneiro, cara. Mas é uma coisa de maluco, né? Eu era maluco, eu não regulava bem. Porque você dirigia... Trabalhava bagacete. Porra, mas é uma loucura, rapaz. Você dirigir um filme, já é loucura. E eu aprendi com um mestre que ia lá no local e falava... O sol nasce aqui. Eles me ensinaram que cinema se faz na mesa. Cinema você não faz na hora que está filmando. Você faz na mesa. Eu aprendi com o mestre. Conversando com a galera. Eu ia... Ele me fazia ir no local e falava... O sol nasce aqui. Aí ele cai para lá. Tantas horas ele está aqui. E... Que é o J.B. Tanque. Ele anotava tudo, né? Eu me lembro que eu queria... Ele me chamava de palpiteiro. Eu era igual o Bananinha, viu? Quando eu dirigia o Bananinha, não saía do meu lado o tempo inteiro. E eu era a sombra do J.B. Tanque. O pessoal ia descansar na filmagem. Não saía do lado. E ele me chamava de palpiteiro, né? Palpiteiro. E ele falava... Quando falava, senhor Tanque, essa cena é legal, mas se a gente fizesse isso e isso... Dede, quando você tiver seu filme, você faz seu filme assim. Esse filme é o meu. Eu faço do jeito que eu quero. Ele falava a minha trabalhadora. Aí chegou um dia e ele falou... Eu preciso de um roteiro. Star Wars. Eu preciso de um roteiro. Vamos fazer um roteiro. Você vai lá para Muriqui. Na minha casa em Muriqui, vamos ficar lá. E você vai tentar fazer o roteiro. Eu falava, faço. Estava todo bom. Eu faço o roteiro. Fui para lá. Fiquei uns dias lá. Fiz o roteiro. Cheguei, entreguei para ele no café da manhã. Vamos ver o roteiro. Vamos ver o roteiro, Didi. Didi. Vamos ver o roteiro. Ele leu, leu. Leu. Vou topar. Eu estou lá esperando. Que tal, seu Tango? Uma merda. Esse roteiro é uma merda. Você fecha o tempo todo. Público não respira. Tem que ter para público respirar. Público aqui não respira. Vai fazer outra roteira. Esse está uma merda. Aí eu fiz outro. Entendi o que ele queria e tal. Ele falou, esse está quase bom. Eu vou levar aí. Porque quem fazia os roteiros dos filmes é o Vitor Lustosa. Aí entrou o Vitor Lustosa, que era o grande roteirista dos filmes nossos. O Vitor Lustosa é meu compadre. Ele está comigo há mais de 45 anos. Ele que me ajuda nessa pandemia aí. Ele fez uma boa parceria comigo. Onde eu acabei fazendo, trabalhando para... Pode falar aqui, né? Eu sou hoje garoto de propaganda da Softworks. O que é Softworks? Softworks é um calçado antiderrapante. Da hora. Rapaz, eu dei para uma senhora que era enfermeira. No outro dia, todas as enfermeiras foram lá e compraram. Valeu. Sério? Todas compraram o Softworks. Eles são bonitos. Tem vários modelos bonitos. Tem branco, tem preto. Da hora. Quem usa muito é açougueiro também, para não escorregar. E até para quem trabalha em churrascaria, eles têm um preto que imita sapato. Para quem trabalha em churrascaria, é porque pinga gordura. Escorrega. Eu gravei agora dez filmes com bananinha, mostrando isso, que quem não usa Softworks, pode ir para as pessoas idosas. Eu mesmo já escorreguei muito. Sim. E quando a gente é idoso, cair é ruim. É, com o Softworks, não escorrega mesmo. Todo dia é ruim cair, não importa a época. E eu estou fazendo também. Rapaz, eu já caí tantas vezes, já me levantei. Eu acho que eu sou um guerreiro. Você sabe cair, né? Você é um palhaço, sabe cair bem. Pô, está aí. Arrebentou, hein? Eu caio, mas sei como cair, como me levantar de novo. Dedé, muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado por vir até aqui, falar com a gente. Uma alegria muito grande. Eu agradeço vocês, né? Ali o Cássio também me ilugiu muito vocês. Ô, obrigado, cara. O Cássio falou... Mentiu bem, mentiu bem. Não, ele falou assim, rapaz, você tem que fazer que é a melhor do Brasil. Pô, obrigado, cara. Ele falou, não viu? Valeu. Falou certo. Ele ilugiu muito vocês. Aí quando eu falei, aí eu vou testar, sabe? Aí falei com o meu filho, com a minha filha, pô, é demais, cara. Vai lá, aquilo lá é demais. Legal. Eu até vim pra cá. Não sei se eu fui na altura... Não, eu espero que você tenha curtido. É, é. Eu tô tipo a caraca. Não sei qual o estilo que vocês fazem. Bom, é raro quando a gente conversa com lendas, assim. É. É raro conversar com uma lenda, né? Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Obrigado demais, Dedé. Eu que agradeço. Teu Instagram é Dedé Santana Oficial. Oficial. Eu quero mandar um abraço aqui. Pode? Pode. Quero mandar um abraço pro Alexandre Borges, que me deu, e o Filavante Almeida, que me deram essa grande oportunidade pra soft work, que nessa pandemia, meu amigo, eu estava ficando ferrado. Sem show, né? Como todo mundo, sem show, sem teatro. E quem me deu essa oportunidade é a soft work e a Eleve, né? Que me deu essa aí. E o Daniel lá, eu estava falando de um rapaz que me ajuda lá em Curitiba. O Daniel, esse Daniel, ele me arruma, assim, no mínimo, 20 comerciais por mês eu faço com isso. Porra, legal. É. É comerciais pequenos, rápidos pra internet, mas ele arruma. E agora eu tô com esse cara aí que tá me ajudando. nesse mundo das internets. Eu não manjo nada de internet, de coisa. E ele um dia ligou e falou, olha, Dede, tá tudo errado isso aí que você tá fazendo. Tá tudo errado. Mas eu só sei fazer assim, quem sabe consertar. Ele falou eu. Falei, então, tu tá comigo. Boa sorte. Dali, se arrependeu, hein? Que o que eu encho o saco dele pergunta as coisas. Tá arrependido, mano? Tá arrependido, não? Então, aí, Dede Santana no Instagram, que é mais. Você é gaúcho, né? Dede Santana Oficial. Dede Santana Oficial no Instagram. No Instagram. Aí tem Twitter. O Dede Santana. O Dede Santana no Twitter. E tem o TikTok. Eu tô lá no TikTok. O Veninho faz dancinha. O Veninho faz dancinha. O Veninho faz dancinha. Ele viralizou o vídeo dele. Ah, é? E como é que é ela no TikTok? O TikTok é Dede Santana Oficial. Dede Santana Oficial. O Dede Santana Oficial no TikTok. Tá bom. Obrigado. Pois é, gente. Muito obrigado. Obrigado você, cara. Não sei se eu tava à altura aqui do que vocês... Pelo amor de Deus, cara. Pô. Você é foda. Porque vocês fazem muito descontraído. Muita coisa. Eu tava olhando outro dia. Vocês vão levando e eu só falei, só falei. Não, bom que aqui tem muita história, né, Mário? A gente quer saber essas histórias. Tá bom. Muito obrigado, Dede. Quando tiver o show, eu estarei lá. Quero voltar aqui pra falar a segunda parte da minha vida. Que a primeira parte foi os estrapalhões. O que foi a segunda parte da minha vida? Foi SBT, Dedé e o Comando Maluco. Eu lembro disso também. E Beto Carreiro, que começou a bater programa da Globo. Pode crer. Eu lembro disso também. Nós começamos a ganhar da Globo. Vamos ter que marcar outro, Alê. Vamos lá, vamos lá. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu mesmo. Não, é tu olha pra essa daqui, ó. Ali, ó. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.